Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Estamos aqui com mais um vídeo e bom, hoje nós vamos jogar aqui The Backrooms Só que hoje eu vou editar esse vídeo, como esse jogo não tem barulhos de passo, vou colocar barulho de passo Vou colocar, quando eu precisar andar mais rápido no jogo, vou colocar eu correndo e quando o bicho me ver, eu só vou colocar ele gritando Isso tudo na edição, ok? Então vamos lá, dar um play tape aqui e vamos no primeiro, né? Beleza, bora Já começou Vocês estão ouvindo barulho de passo aí agora Eu vou pra cá Naquele outro vídeo das Backrooms que eu gravei lá, eu gravei no meu outro celular Ui, aí estou vendo ele gritar o correio Cadê ele? Olha lá Bora Bora seguir ele, rapaziada Ok, pra onde ele vai? Corre, corre, corre Bom, vocês ouviram ele gritando aí, então vamos de novo Beleza, bora Agora vamos com um pouquinho mais de cuidado Vamos lá Levanta aí já Pega Vou fazer outro caminho agora Em vez de ir pra lá, eu vou pra cá Deixa eu ver se faz... Ah, tá No outro vídeo, no meu outro celular, no outro vídeo eu tinha ido indo pra cá Vou pra cá Vou pra cá Vou pra cá de novo Ok Eu vou pegar esse item Vai pegar Pra cá, rápido Mano do céu Mano do céu É muito tenso Eu não vou pegar esse aqui primeiro Eu vou pegar aquele aqui Cadê ele? Falou Tá, ele tá ali Onde ele vai, véi? Oxi Onde ele vai Eu não sei Eu vou vir pra cá Eu não vou pegar aquele item Porque se eu pegar Como eu tô bem perto dele Ele vai me ver Ou seja Não pegue itens Quando você estiver perto dele Eu vou pegar aquele negócio lá Bem estranho Aquele globo Aqui Aqui o barulho fica meio estranho Aí agora ele faz eco O jogo nem ilumina tanto, né? Mas tudo bem Vamos embora Já pegou Ele já tá vindo Se esconde aqui Olha ele aí, ó Eu vou seguir ele Quantos itens já são? Eu não sei Eu esqueci, né? Por enquanto eu só morri uma vez, né? Se eu não me engano Então ele vai pra lá Vamos seguir ele Vamos ver pra onde ele vai Ó, a luz iluminou A orelha dele Ele todo Ela iluminou E foi pra cá Eu vou pra cá Pra pegar aquela Aquele item Nó, ganhei, véi Eu nem sabia que esse era o último Nem sabia que era o último, cara Mas bom, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado aí Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho Mano, eu nem sabia que esse era o último Mas bom, é isso e falou